Essa música foi construída lá atrás Vai com o groove dessa galera aqui, não dá não, hein? Nath Barros e só se veem Um dia de chuva, eu e você debaixo da mangueira Em plena swingueira, eu dava tudo pra rolar Panos molhados, cabelo embaraçado Os pés sujos de lama, parece coisa de criança Vem brincar de mim, pega Pega, pega, vai rolar Vem brincar de mim, pega Pega, pega, vai rolar Vem, Dami Galvão! Pega, pega, vai rolar Eu dava tudo pra rolar Panos molhados, cabelo embaraçado Os pés sujos de lama, parece coisa de criança Vem brincar de mim, pega, vem brincar Vem brincar de mim, pega Pega, pega, vai rolar Vem Ó, só nascindo, ó Pega no cangote Café fraco Aqui no meu barraco Faltou pó Minha manhã já foi melhor Vou até Sozinha sem você Vou me acostumar Tudo se ajeitar Vou seguindo devagar No tempo sem atravessar Vou me acostumar Tudo se ajeitar Vou seguindo devagar Andando no tempo sem atravessar Café fraco Aqui no meu barraco Faltou pó Faltou pó Minha manhã já foi melhor Boa fé Sozinha sem você Eu vou me acostumar Tudo se ajeitar Vou seguindo devagar Andando no tempo sem atravessar Vou me acostumar Tudo se ajeitar Vou seguindo devagar Andando no tempo sem atravessar Vou me acostumar 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 Vida, condição, alegria, tristeza Amor pela manhã, café com pão na mesa Um dia bom pra caminhar E o vento traz mudanças Um dia bom pra caminhar E o vento traz mudanças Um dia bom pra caminhar Café pra mim Obrigado Brasil, obrigado Inverse Deus abençoe aqui embaixo de palmas Amém! Que lindo, que delícia, que troca de energia gostosa Essa música é uma música minha, vou contar essa história Eu tenho uma tia-avó que ela ensinou pra gente Que a gente quando ama muito a gente não ama só A gente reama Então eu falo pras minhas filhas Falo pra minha mãe, pro meu pai Pras pessoas que eu amo muito, que eu as amo e reamo E dentro dessa palavra nasceu essa música De frente pro mar Espero que vocês gostem Eita sorriso frouxo que me deixa louca Pra te beijar Ai, ai, ai Ai, 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 ai Me deixa tão louca pra te amar Conhecendo cada canto desse olhar E foi descobrindo pouco a pouco Sou feliz com você Em Ipanema ou Panamá Aonde quiser me levar Em Ipanema ou Panamá Aonde quiser me levar É que eu te amo tanto Tanto que reamo De frente para o mar Eu jogo juras de amor Pra nunca acabar É que eu te amo tanto Tanto que reamo De frente para o mar Eu jogo juras de amor Pra nunca acabar Pra nunca acabar Deixe emanjar Abençoar Em Ipanema ou Panamá Aonde quiser me levar Em Ipanema ou Panamá Oh, vou ensinar pra vocês hein Abençoar Porque eu te amo tanto, tanto que reamo De frente para o mar eu jogo juras de amor Pra nunca acabar É que eu te amo tanto, tanto que reamo De frente para o mar eu jogo juras de amor Pra nunca acabar Deixe eu manjar, abençoar Em Ipanema ou Panamá Aonde quiser me levar Em Ipanema ou Panamá Em Ipanema ou Panamá Obrigado, Brasil! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Legenda Adriana Zanotto